O governo federal, junto às autoridades de segurança do Rio de Janeiro, a FIFA e o comitê organizador local avaliam ajustes durante os jogos no Maracanã. Isso porque torcedores chilenos invadiram o centro de mídia na partida contra a Espanha. O plano de segurança nas arenas da Copa prevê que a operação nos portões e dentro dos estádios seja feita pelos agentes privados, que podem acionar a segurança pública em caso de necessidade. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro deteve 85 torcedores. A Polícia Federal determinou que eles devem deixar o país. Caso não cumpram a notificação, podem ser deportados. Ana Gabriela. Obrigada, Thaís. Um bom trabalho para vocês aí.